O Superior Tribunal de Justiça não permitiu a penhora de uma fração de um imóvel de luxo em São Paulo, onde vive a família devedora. As propriedades de alto valor mercadológico também são incluídas na proteção garantida aos bens de família. Os ministros da quarta turma analisaram o recurso de um condomínio que pediu a penhora de parte do único imóvel residencial de uma família para possibilitar o pagamento da dívida com a entidade. O condomínio alegou que o imóvel era de luxo e por isso não seria impenhorável, mas a maioria da turma não aceitou o argumento. O ministro Marco Busi ressaltou que não há um parâmetro legal para classificar um imóvel como de alto padrão, por isso considerou inviável a penhora parcial do bem.